Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Hoje nós estamos aqui na Avenida Paulo Maia Próximo aqui a estação de metrô, teatro Onde fizemos aqui plantio de várias árvores Como IP branco e IP amarelo Para que nós marquemos hoje o aniversário do nosso querido Padre Cis E também deixar um legado para as futuras gerações A ideia aqui é que nós criemos aqui um túnel Onde possa, na margem direita e esquerda Repleto de árvores de IP branco e também IP amarelo Adornando aqui essa chegada Hoje dia 24 de março de 2021 Juazeiro do Norte E eu aqui também, olha eu Quero abraço Comida Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Música Dado Música Dado Música Dado Música Dado Música